A doença é transmitida por este mosquito, o anáfolis. Os principais sintomas da malária são febre alta, calafrio, tremores e sudorese. A malária é predominante na região amazônica e infecciosa. Se manifesta cerca de 15 dias após a apicada do mosquito, contaminado por um protozoário. A doença é grave e pode levar à morte. Desde muito tempo ela é tratada pelo mesmo tipo de medicamento. Então a gravidade dela continua igual. O que vai influenciar é se o tratamento é iniciado o mais rápido possível. Então iniciando o tratamento mais rápido e fazendo o tratamento bem contínuo, completo, aí não vai correr risco. Agora se a pessoa demorar de fazer o tratamento e não fazer o tratamento completo, aí ela pode ter um risco bem grande. Em 2020 foram notificados nos estados da região amazônica 144.911 casos e 39 mortes. Nas demais regiões do país foram 319 casos e 11 mortes, representando proporcionalmente 132 vezes mais mortes fora da região amazônica, onde a doença é mais comum. Apesar de não ter casos registrados há alguns anos aqui em Palmas, a Secretaria Municipal de Saúde mantém uma estrutura de diagnóstico e tratamento da malária. De 2018 a 2021, 29 pacientes que contraíram a doença em outros estados receberam atendimento aqui. A gente monitora principalmente os casos suspeitos de malária que entram aqui no nosso município. Todos esses casos são monitorados até que é diagnosticado se é ou não malária. Assim que é diagnosticado, já entra com tratamento e é feito todo o monitoramento do tratamento dessa pessoa. O acompanhamento do tratamento é feito pela rede, né? Então é feito todo o monitoramento. E a gente também monitora os locais onde tem maior presença desse mosquito. Então mapeamos, fizemos um mapeamento das áreas de risco do nosso município e é feito pesquisa entomológica nesses locais. E principalmente nas praias e parques aqui do nosso município. A doença é diagnosticada por exames e para se prevenir, as pessoas que frequentam as regiões endêmicas precisam se precaver. Pessoas que vão para essas áreas de risco, principalmente garimpos, praias, a região amazônica, a região divisa com o Pará. Então esses locais têm bastante mosquito, o anófeles, e são mosquitos que podem estar infectados com a malária. Então quem vai para esses locais, a gente sempre aconselha a usar repelente, usar uma roupa com tecido mais grosso, que possa evitar que a pessoa seja picada. Use mosquiteiro para dormir e evitar que saiam nesses locais, tipo nas praias, locais onde tem a presença do mosquito, principalmente no final da tarde e o início da manhã, que são os locais de pico, os horários de pico desse mosquito. Então esses horários onde eles atacam mais, são esses horários. Então a gente pede para evitar esses horários e se tiver que sair, saia bem protegido. Então a gente pede para evitar esses horários de pico, que são os locais de pico, que são os locais de pico.